Rádio Comercial Comercial O homem que mordeu o carro Tido neste episódio, Coisas que saem do corpo exceto uma, um candeeiro de lustre que realmente seria extremamente incómodo No capítulo Bonitas Histórias de Amor para a Eternidade temos então o comovente romance comovente e arrebatador de Amanda Liberty 34 anos de idade ela é algo que já falámos aqui em tempos ela é objeto sexual é uma pessoa que se apaixona e é atraída sexualmente por objetos e o objeto em questão o termo típico é chalupa, não é? Chalupa o objeto em questão que faz titilar Amanda é nada mais nada menos do que um luxuoso candeeiro de lustre chamado candelabro, não é? candelabro candeeiro de lustre de 91 anos, ela gosta de candeeiros mais velhos pois de certeza que há pessoas a comentar que ela está a dar o golpe do baú no velho neste caso, o golpe do baú entenda-se acabar por trair o candeeiro de lustre com um baú mais novo precisamente porque ela é objeto sexual não souberam isto? sim senhores está giro agora a sério, ela ama mesmo o candeeiro de lustre e a notícia do momento é que esta senhora que vive em Leeds, na Inglaterra decidiu levar a cabo a manifestação definitiva do seu amor por este complexo candeeiro ela acaba de fazer uma tatuagem do candeeiro de lustre no braço amor de lustre, não é? claro, claro ficou lindo ficou lindo, devo dizer li uma entrevista com ela confirma-se que ela se sente atraída pelo candeeiro a minha questão não esclarecida na notícia é como é que se consuma é que se consome consuma consuma o amor ela lá se verá entre esta senhora e o objeto tão delicado e tão cheio de cristais e eletricidade é um candeeiro que tem nome ela batizou-se chama-se e é um bom nome Lumière numa homenagem ao candelabro do filme O Velho e o Monstro da Disney ela ama Lumière não vamos julgar vamos só fazer aqui a lista dos anteriores namorados de Amanda ah, peraí por favor peraí por favor conta-me tudo na juventude ela apaixonou-se por uma bateria uma bateria instrumento musical ou uma bateria de um carro? não instrumento musical mas compreendo a tua questão a resposta seria aceitável de duas maneiras claro que sim mas não devia ser prático ok, uma bateria e como é que isso foi? o que é que o pessoal da Lisbon Film Orchestra tem tatuado nos braços claro, eles amam eles amam os instrumentos são os cônjuges deles são os cônjuges claro que sim mais tarde já crescida já com outra cabeça aquilo da bateria ela percebeu que a bateria era uma coisa jovem já com outra maturidade apaixonou-se por uma estátua da liberdade em Nova Iorque claro quem nunca é um amor ingrato é como uma pessoa apaixonada por uma estrela de Hollywood não é? claro porque esta senhora vive em Leeds na Inglaterra a estátua é um ícone de Nova Iorque é tudo complicado é a distância e mesmo para levar a gente a fora e tudo claro, claro e é o estatuto da estátua como monumento e a incapacidade da estátua de fazer uma chamada telefónica ou um Skype por exemplo ou um FaceTime ou escrever uma carta o amor acabou quando ela ficou tanto tempo à espera de uma resposta de uma SMS nunca mais e depois não a não tem privacidade é isso e há mais namorados? há ela atualmente tem dois portanto eu há pouco disse que não se sabia exatamente como é que ela consumava o seu amor com Lumière mas na verdade ela com Lumière é muito difícil é de facto muito difícil e então o que se passa diz o jornal Daily Mail mostra fotografias dela na cama com um candelabro mas parecia-me ser diferente do Lumière porque o Lumière tem imensos pingentes de cristal e este era tipo uma armação de ferro mas está tudo explicado na legenda da foto que é a seguinte embora esteja prestes a casar com o candeeiro de luz do Lumière Amanda vai para a cama com outro candelabro jewel pois é mais portátil desde que seja uma relação aberta e que não haja aqui de facto constrangimento eu desejo felicidades da Escócia e mesmo que as pessoas pensem que não há possibilidade disso é natural que ela dê à luz eu sabia que ias aí bravo eu sabia que ias aí bom continua da Escócia mais precisamente Oxford de onde? pronto chega ao caso daquele que para mim é o claro vencedor do prémio cara de pau da manhã e depois passou-se numa prisão a prisão de Bullingdon lá em Oxford os guardas prisionais começaram a detectar um sinal de telemóvel no interior da prisão e nenhum prisioneiro está autorizado a ter um telemóvel buscas foram levadas a cabo e de facto eles encontraram um telemóvel um dos prisioneiros tinha de facto um telemóvel no rabo oi desculpa as pessoas não vendo se sentam mas então procuraram bem procuraram procuraram bem de acordo com o pessoal do estabelecimento prisional o presidiário Dylan Martin reagiu com aquilo que parecia ser choque e surpresas genuínos numa espetacular demonstração de talento para ator mas o que é certo é que quando os guardas descobriram que ele tinha um telemóvel de 10 centímetros no traseiro e o tiraram a reação de Dylan foi mas como? não é meu? eu não tenho nada a ver com isto não sei como foi não faço ideia e consta que ele inicialmente foi tão credível que os guardas chegaram a considerar a possibilidade de alguém ter de facto arrumado ali um telemóvel durante a noite enquanto ele dormia? sim, ninguém percebia bem como é possível introduzir um telemóvel naquele lugar sem que o dono do rabo perceba que está ali a ser colocado um telemóvel e durante alguns minutos isto foi tratado como um mistério até ao momento em que o conteúdo do telemóvel foi devidamente analisado e se descobriu que nos contactos estava toda a família e os amigos de Dylan portanto o telemóvel era dele um desfecho que penso que tranquilizará todas as pessoas que já temiam que isto lhes pudesse acontecer se ele tivesse acordar de manhã com um telemóvel nesse local parece a obra de uma versão adulta distorcida e perversa da fada dos dentes caiu montei um dente enquanto eu trincava um torresmo e eis que esta manhã constate que tenho um iPhone X nos finters olha, obrigado fada adulta dos dentes se fosse um telemóvel da TMN aqui há alguns anos tinha um rabo que era um mimo olha, mas era um iPhone não sei era 10 centímetros o que me encanta nem é um modelo é ter rede claro, claro o rabo dele fazia vou terminar com uma homenagem aos médicos aos valentes médicos quanto há do telefone o telefone devia ter medo não é onde é que está o telefone? estou num sítio escuro estou num sítio escuro estou num sítio escuro é portadinho sim tenho que desligar que vem aí gente mas sim é ótimo ótimo quero terminar só com uma homenagem aos valentes médicos que decidem fazer o favor a milhões de pais de todo o mundo de provar que ok as crianças engolirem pequenas peças de brinquedos é mau e deve ser evitado a todo custo mas pode não ser grave estes médicos um grupo de especialistas da Austrália e do Reino Unido publicaram um artigo no Journal of Pediatrics and Child Health tu assinas? assino sempre tudo que é de jornais médicos descrevendo o estudo que fizeram estudo esse que implicou que estes destemidos médicos engolissem peças de Lego eles próprios para cronometrarem o tempo que elas demoram a sair do corpo peças de Lego? sim eles fizeram o teste com cabeças de minifiguras Lego o que me parece ajuizado da parte deles porque as cabeças de minifiguras são redondas e suaves claro vai ali sabes o que é que eu gosto de imaginar? o chulinho com as arestas sabes o que é que eu gosto de imaginar? em casa o chamado vai tu em casa uma das filhas do médico a dizer oh mas não o papá está a mexer no coco agora não que ele está a trabalhar está a trabalhar agora não que ele está ele está a trabalhar filha e onde é que está a cabeça da minha figurinha? como é que queres saber filha? mas que legs é que eram? que seja como for é as cabeçinhas amarelas ah mas não eram aqueles legs para recém-nascidos eles são muito grandes não isso é muito grande não engolam isso mas estes homens da ciência passaram um dia a engolir cabeças de lego naquilo que me parece ser uma tarde bem passada a conclusão a que chegaram é sabes o que me parece? parece que eles vão ser aquelas boas fechadias que ao final ele chegou a empregar e diz quero comer a cabeça é isso a conclusão a que eles chegaram é se não ficar entalada na garganta e isto é que é chato uma peça deste tamanho 10 milímetros por 10 milímetros faz na verdade um percurso pacífico de entrada e saída sem criar problemas dores nenhum efeito nefasto dizem eles que uma cabecinha de minifigura lego acaba por sair em poucos dias para aí dois dias e saem com um sorriso no rosto já viram a cara da minifigura lego é comovente é comovente por parte das minifiguras lego nada as abate nem sequer atravessar o sistema digestivo de uma pessoa saem com aquele sorriso aquela bonomia se calhar paralisado de medo estão aterrorizados está tudo bem sim a pensar e escrevi-me para o lego porque era uma coisa calva agora têm de fazer a mesma experiência eu vi coisas que não vão se contar sim sim mas não com lego porque os pequeninos quando engolem-se os lego são nos grandes isso foi onde? isso foi foi um grupo de médicos de Inglaterra e Austrália ok está bem há muita cerveja aí no meio imagino o primeiro olha mal porque teve aqui uma ideia bora comer peças de lego bora isto acabou e ia estar põe-n-piri-põe eu gostaria de recordar o facto eu já contei esta história aqui desde o São José Nenucos havia um irmão mais novo de um colega meu vocês lembram-se desta história que engolia peças do jogo risco aquele jogo de conquista do mundo ele engolia tropas e depois a pobre empregada no dia seguinte tinha de salvar as tropas pois lá era uma pessoa de salvamento incrível sim 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 mas que idade que ele tinha? ele tinha mais 14 não 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 o meu devia ter para aí são 5 5 anos pronto até aos 6 pode ser havia aí algum risco de facto sim 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 bom sim estás bem Pedro? estou 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 vou dizer uma coisa isto foi extraordinário então diz isto foi extraordinário diz lá uma coisa ai que vontade de rir é que eu estou a imaginar a cara da peça de lego com aquele ar com aquele ar não não se passa a isto é a minha vida mas atenção com um sorriso amarelo sim bem visto bem visto sorriso amarelo depende muito também do que se come não é essa mas tem a cara da peça de lego mas tem um sorriso amarelo não é uma coisa isso é um sorriso amarelo mas tem muitoойдo então já está ficando forte